Caras telespectadores, sejam bem-vindos ao seu programa de sexta E como todos sabem, o programa de sexta sou eu que comando aqui Eu digo mesmo, sexta, é sexta mesmo, que eu falo errado Meu nome é The Bridge, man, meu nome é The Bridge, tá entendendo? E esse aqui é o senhor Marcelo Diner, você não mudou de nome não, né? Conta aí, meu gente Não mudei de nome não, tamo aí, tamo aí, cara The Bridge, tá contigo Então o negócio é o seguinte, eu tô no comando aqui, tá entendendo? Então assim, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou falar tudo o que você quiser, tá entendendo? Fala aí, fala aí, hoje é sexta, as cenas escondidas Hoje é sexta-feira e tem cenas escondidas, é isso aí Assim, sim, isso é personalidade E agora, estamos começando o programa, você pode participar com a gente no marcelo.adini.com.br Manda um e-mail pra gente, como fez o Alexander, que mandou a seguinte sugestão Marcelo, imita aí o Clodovil com síndrome de Alborguete Ele começa normal e tem crises momentâneas de dupla personalidade Tá bom, meu bolão, pode ver o Itabas Muitas pessoas nesse Brasil, elas não sabem o que é o Alborguete, não é verdade? Ele é um apresentador policialesco, absolutamente rude e grosseiro Porque as pessoas que não respeitam a moda são verdadeiras criminosas Vamos pegar você que combina coisa errada com coisa errada Você que bota esse arco estampado São coisas que realmente eu vou olhar pra Câmara da Verdade, eu vou olhar pra você e vou falar Eu vou te pegar, cafonão Cafonão comigo não Se você é serviço de mal, eu vou estar sempre por perto, tá bom? Porque comigo é assim Olha, outro e-mail aqui da Tainá Souza Olá, eu sou do Rio de Janeiro, parabéns pra você E minha mãe e eu assistimos todos os dias Gostaria de pedir que você fizesse uma música pra eu contar ao meu namorado que ele é corno Ah, corno, olha que corno, otário, seu namorado Rapaz, o cara é um safado e ele mereceu Tainá Souza traiu o namorado e agora uma música para comunicá-lo Namorado da Tainá Namorado da Tainá, por favor, não se esqueça Você tem um, dois, quatro chifres na cabeça Namorado da Tainá, não se esqueça Você tem um, dois, chifres na cabeça E eu doei, eu doei Ela te traiu, tu é granola, ela sai E eu doei, eu doei Tira esse chifre, tira ele daí Você é meu amigo, você tem um adorno É isso aí, o namorado dela é corno Espero que você veja o programa e me ouça Foi traído pela Tainá Souza Ai, obrigado, obrigado, mano, que abuta isso Seu namorado, Tainá Souza, é corno Ah, então acho que eu lembro dela Tive uma noite muito louca com ela Então mais uma música pra isso Porque já que ela pediu uma música pro namorado dizer que é corno Vamos fazer uma música dizendo que ela é infiel Vai lá Você é fiel Vai pro inferno, não vai pro céu Você, irmã Tainá Não poderia realizar isto que realizara Pois, vis-a bem, existia um contrato matrimonial E os dois disseminam o que é a briga, a desunião A desconfiança A trairagem Bote as mãos pro céu Não faça isso, não Tainá Souza, por favor Vamos, moleque Você lembra que tinha uns disquinhos infantis que tinham a vozinha mansa, sabe? Ah, moleque E aí eles saíram pela floresta E foram felizes para sempre Tinha sempre uma vozinha mansa de volta infantil O moleque já cresce imbecil vendo-se de agora, ouvindo-se de agora-ça aí, né? Pois é, tinha que ser uma coisa assim Tipo, era uma vez uma princesa muito feliz, né? Ou quem sabe fazer a narração com um livro Deixa eu pegar um livro aqui de credibilidade Qual seria? Nenhum Mas vamos pegar qualquer um aqui Nossa, sobre a internet Nossa, mas que frase eu peguei O grande macete é verificar e homologar tudo que possa garantir que a passagem de fase de seu projeto esteja correta E não necessite de ajustes Tá bom? É isso que você precisa passar o negócio E o filme do Hitchcock, Os Pássaros? Você já viu o Pássaro? É, o grande filme Hitchcock é um grande morte do Rock and Roll, né? Eu acho também E o Hitchcock fez grandes filmes, né? E o Hitchcock, cara, tem esse filme dos pássaros engraçado Porque quando os pássaros atacam a galera, os pássaros não estão lá Eles reagiram na hora sem pássaro E botaram os pássaros na pós-edição, sacou? Então os caras estão assim Meu Deus! Um pássaro humano, The Bridge Um pássaro... Não! Ele está... Deve ser difícil atuar assim, né? É, foram grandes atores que fizeram aquele filme, né? Como é que você faz sexo sem ter uma... Entendeu? Como é que você simular uma coisa que não está acontecendo? É muito doido esse, rapaz Isso é... É a magia do cinema Imagina o cinema Por que tem sempre um castelo? Quem é que mora no castelo? Hoje em dia é o deputado que mora no castelo O deputado do castelo pegava as criancinhas E vendia os órgãos dela, não sei Olha, é uma loucura, hein, mano? É, rapaz Mano, The Bridge Mas quem que ia muito pro castelo era o Robert Stratt Que ia salvar a princesa do castelo Ia? É, Robert Stratt Olha, só eu sabia E o Mário Bross também Ia pro castelo sempre, lembra? É, o grande Mário Bross Podia ter essa história infantil, né, cara? Era uma vez o Mário E o seu irmão Luíde Ele entrava pelo cano sempre E tudo que se importava era com moedas de ouro Até que um dia Ele ficou pequeno Sim E teve que temer as acusações Por extermínio a tartarugas Enfim É, na verdade o que ele tá falando aí É que a gente vai pro intervalo, né não? É Sí Tchau 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 Tchau